Eu DJ Chondo É o Cris no Beat ou o LP? Junto vai! Vou negar o que você fez comigo E era pra gente ser só amigo Cris no Beat Faz o que é diferente, pago só a minha mente Quando tá por cima, pede pra não parar Vista é inconsequente, na cidade é indecente Assim fica difícil, não me apaixonar Ando, tu senta, é bom demais É de tap, olhando pra trás Ando, tu senta, é bom demais E pra você não esquecer, juntou mais uma vez É tipo álcool e nicotina, é tipo fogo e gasolina E o Cris no Beat ou o LP? O Cris no Beat Mas você vê diferente, pago só a minha mente Quando tá por cima, pede pra não parar Vista inconsequente, na sentada indecente Assim fica difícil, não me apaixonar Quando tu senta, é bom demais Pede tap, olhando pra trás Quando tu senta, é bom demais Quando tu senta, é bom demais Quando tu senta, é bom demais Pede tap, olhando pra trás É mais um hit Da máquina de hit Cris no Beat 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 Cris no Beat